Você sabe que eu tenho 16 anos de experiência como dona de ateliê, e nesses 16 anos, eu comecei lá em 2004, 2005, nesses 16 anos, eu tive muita rede de apoio primária, só que eu não tive rede de apoio secundária. A rede de apoio primária era formada pelas pessoas da minha família, pelas amigas mais próximas, mas não eram pessoas que entendiam do meu trabalho, que entendiam do meu negócio. Elas me davam um suporte, minha mãe, por exemplo, que sempre me ajudou, mas ela sempre me deu um suporte em outras áreas, ao passo que essa rede de apoio secundária fazia muita falta. Eu imagino que faça falta para você também, e é por isso que eu criei o Círculo de Mulheres Criativas, para que você não precise passar a mesma coisa que eu passei. O que acontece? Eu sempre tive muito embasamento teórico, porque eu nunca parei de estudar, principalmente na faculdade, que foi uma faculdade de administração, lá tinha muito embasamento teórico. Eu aprendi muita coisa. Fora os outros cursos que eu fazia, formações continuadas, enfim, SENAI, SEBRAE, muito conteúdo. Só que o que me faltava? Me faltava embasamento prático, me faltava um espelho, me faltavam exemplos práticos. Eu sei, eu entendi a lição, mas como que eu adapto isso ao meu dia a dia? Como eu adapto esse conhecimento teórico na prática, ali no meu expediente, com os meus clientes, com a minha demanda, que a minha demanda era muito diferente até mesmo dos outros empreendedores que eu conhecia, que eram poucos. Eu conhecia muito poucos empreendedores, principalmente no começo. E mesmo na faculdade, eu era a única empreendedora. Todos lá tinham o objetivo, ou já trabalhavam, de trabalhar de CLT. Então, assim, eu não tinha com quem trocar. Eu não tinha como olhar o coleguinha fazer para que eu pudesse me espelhar, para que eu pudesse até mesmo copiar, se fosse necessário, porque métodos, né, são copiáveis. A gente pode copiar e a gente pode ter sucesso também. Eu não sou contra. Tanto que eu estou aqui replicando o meu método para você. Copiar é válido enquanto você está no começo. Porque é assim que a criança aprende, não é? Copiando. Só que é assim que a criança vai amadurecendo, vai crescendo, vai criando confiança, confiança, ela acaba desenvolvendo os próximos... Oi, Du! Seja bem-vinda. Ela acaba criando o próprio método dela, né? Porque você só copia um produto enquanto você é novata, enquanto você não sabe desenvolver o seu próprio produto, o seu próprio jeito de fazer a sua peça, né? Porque se você continuar copiando, mesmo depois que você virou veterana, é só você que perde. Só você que perde. Enfim, esse é o meu conceito sobre cópia. Eu não tinha essas pessoas para que eu pudesse olhar e entender que é possível ou que não é possível, enfim. E isso fez com que o meu crescimento demorasse muito mais. O meu desenvolvimento enquanto profissional demorasse muito mais. Eu fui conquistar o meu sonho de viver do meu ateliê, viver do meu negócio, nos últimos anos do meu negócio. Você sabe que eu passei por uma transição de carreira no ano passado. Ano passado, ano 2021, eu trabalhei com as bolsas, né? Eu trabalhava com bolsas, com as bolsas e com o empreendedorismo digital. E nesse ano eu estou só com o empreendedorismo digital. E aposentei o meu ateliê. Por isso que eu falo tanto no passado, tá? Enfim, nos últimos anos, depois de ter acumulado tanta experiência, sim, eu alcancei o meu propósito. E é daí que vem o meu método. Porque como eu não tinha quem copiar, como eu não tinha como fazer igual às outras pessoas, eu desenvolvi o meu próprio método. Foi difícil, mas eu consegui. Deu certo. E se deu certo pra mim, vai dar certo pra você também. Porque como eu disse, é um método super replicável, tá? Enfim, como eu sei que esse apoio, essa rede de apoio secundária faz muita falta, eu resolvi criar aqui pra você uma rede de apoio. A nossa rede de apoio, o nosso círculo de mulheres criativas foi criado exatamente pra isso. Pra que você tenha espelhos, que você possa olhar outras pessoas fazendo a mesma coisa que você, só que de formas diferentes. E aqui a gente vai reunir nichos diferentes. Porque, às vezes, uma coisa que pra uma confeiteira é muito fácil, ela tira de letra. Ela nem pensa que aquilo é uma lição, por exemplo. Pra uma dona de ateliê, é uma novidade. E ela pode aplicar aquele método que a confeiteira usa no ateliê dela. Entende? Então, essa rede de apoio, eu tô bem entusiasmada. Eu tô muito feliz com essa rede de apoio, com esse círculo de mulheres, que era um dos meus propósitos, era um dos meus sonhos, que tá se tornando realidade.